Ai ai ai, cola aqui com o menor de guenap Que hoje é dia de subacada Hoje é dia de react dos inscritos A música de hoje é Revolucionário HT Juntamente aí com o PH original Com a música que leva o nome de ouro Vamos escutar o som deles Lembrando que o primeiro link na descrição Nada mais é do que o som do mano Então se você quer ajudar ele também A fortalecer o bagulho dele até que chegou até aqui Vai no primeiro link na descrição Comenta o que veio por mim Bora fazer esse bagulho acontecer E vamos escutar o som Se inscreve aqui no canal Ative o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Primeiro link na descrição é o link da música Segundo link é o meu contato pra divulgação E terceiro link é o meu canal de vlogs e games Bora escutar o bagulho Bora ver o tia que pega Vem comigo Bora ver Bora ver o som dos moleque Vamos ver o que que consta Vem com o pai Vibezinha da hora desse beat, hein? Ó, gostei dessa vibe do cara Mensagem foda, hein? Gostei da vibe desse cara O cara tem a moral, tá ligado? Dá pra você ver Flow melódico No meu pescoço No meu pescoço tem prata Se nos dedos tem ouro Já cansei de tanto ouro Já me cansei Já me alojei De tanto ouro Ganhando money com os manos Sempre se curtindo planos No meu pescoço tem prata Se nos dedos tem ouro Já cansei de tanto ouro Já me cansei Já agradei da vibe Moleque desenrola Pode crer Aí sim, caralho Visão à música Agradei desse bagulho demais Pesado, mano Agradei disso Já me cansei Já me alojei Oi De tanto ouro Ganhando money com os manos Sempre se fugindo planos No meu pescoço tem prata Se nos dedos tem ouro Os caras desenrolam, mano Já cansei de tanto ouro Já me cansei Já me alojei Oi De tanto ouro Beatzinho sagaz Também, ó Cansei de tanto ouro E o som da HT E a região original Ganhando money com os manos Pode crer Da hora, mano Da hora o som dos black Pode crer Que agora é making of Bora comentar pra vocês O que nós achamos Do bagulho De quem é naip Coloca o menor Que eu vou comentar pra vocês agora Então, rapaziada Depois de analisar o som Mais algumas vezes E escutar mais algumas Produções e trabalhos Dos manos também Vamos comentar pra vocês A opinião que a gente tem Em relação ao mesmo Tá ligado? Eu realmente fiquei Bastante impressionado Com alguns quesitos do som Que me chamaram A atenção No caso E que no caso Me causaram Esse tipo de sentimento Eu gostei muito Da introdução Do primeiro mano Tá ligado? Realmente me chamou Muita atenção Ali um flow mais R&B Bem mais melódico Tudo mais Conciliado com esse beat Que é bem aconchegante também Mas me impressionei também Com o flow ainda mais melódico Do segundo artista Tá ligado? E tudo mais Então revolucionário HTR juntamente com o PHG original Realmente foi uma junção Muito interessante Que me chamou atenção Eu acredito que os dois Artistas tem muito talento Tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Vamos no primeiro link Na descrição Comentar muito Que veio aqui pelo canal Fortalecer o trampo dos caras Que tá de verdade E tá daquele naipe Bora comentar aí agora E que vocês comentam Que vocês achou Mas eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se você gostou Já tá ligado mano Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar Aquele vídeo novo Pra vocês Tá ligado? O primeiro link na descrição É o link da música Não deixa de passar lá E fortalecer o código dos manos Segundo link Nada mais era Que meu contato Pra divulgação Se você quer alavancar o seu som Fazer com que ele cresça E tudo mais Chama a gente no e-mail E terceiro link Nada mais era Que meu canal de vlogs E também de games Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo